Salve, salve, rapaziada! Aqui é Léo da Bonone. Hoje eu tô aqui, ó, tô aqui na nossa expedição. É daqui que sai todas as mercadorias. E eu vim trazer aqui, ó, esse lançamento da Stone, que é o AR modelo compact. Então eu coloquei ele aqui pra eu poder mostrar pra vocês aqui todos os detalhes aqui desse equipamento. Esse modelo compact, a gente... A gente tá com esse modelo aqui especialmente pra linha Vox aí, caminhões com o teto solar ali, né? O alçapão pequeno. Então esse aqui, ele cabe ali na linha Vox sem fazer nenhum corte, ó. Ele tem um painelzinho bem pequenininho. Daqui a pouco vou deixar aqui na descrição as informações técnicas, medidas. Ele é muito bom ali pra linha utilitária também. Temos instalados aí, instalado também em veículos como o Fiorino, esse tipo de veículo, porque o buraco que exige fazer é bem menor. Ele é um equipamento mais leve, embora seja bem eficiente também. Ó, abrir a tampa dele aqui, ó. Basicamente nós temos aqui tudo que tem os outros modelos. Esse aqui ele conta com compressor de simples rotor, né? Então ele conta com compressor de simples rotor. Temos ele aqui na voltagem 12 e 24 volts. Aqui a parte de canos, aqui um condensador, módulozinho, caixa evaporadora. A instalação desse equipamento aqui, pessoal, é muito simples aqui, ó. Você vai utilizar aqui essas barras metálicas e ela que prende, né? Você vai colocar o ar-condicionado no buraco e vai fixar aqui com esses prisioneiros aqui, ó, que estão aqui, lá no teto do caminhão, fixar contra a base aqui, né? Antes vai essa borracha aqui pra evitar a entrada de água. E isso aqui vai tudo no kit. Ele vai prontinho pra fazer a instalação. Aqui tem a moldurinha, né? Depois que você instala. Controle remoto aqui, show de bola. Em torno de 5 metros aqui de cabo pra você ligar na bateria. Lembrando que esse modelo aqui, galera, pra ligar ele, ligou o positivo e negativo, já vem prontinho. Ele vem já com carga de gás. Vem tudo no jeito pra você fazer a ligação aí. Esse aqui que eu tô aqui é um 12 volts, mas nós temos ele também em 24 volts. Então esse aqui, especialmente aí pra linha Vox, tem alguns Ivequinhos também que tem um teto pequeno. Muito legal aqui, ó. E eu vou deixar todas as medidas, a medida aqui do necessário aqui pro alçapão, caso você queira instalar em outro veículo. Mas na linha Vox, a gente já instalou alguns aqui e ele dá super certo. Beleza, galera? Na linha Vox, teve alguns casos aqui. Eu tenho uma curiosidade. Porque o teto solar do Vox, né? É aqui atrás, né? Bem atrás da gabina. Então ele acaba passando aqui uma parte pra trás do veículo Vox. O que a gente fez? A gente instalou ali ao contrário e não tem problema nenhum. Fizemos a instalação nele ao contrário. Em outros veículos, linha Vox também, que tinha defletores, aí sim fizemos a instalação no modo aqui convencional. Mas é uma peculiaridade aqui que você tem que virar o equipamento dependendo ali como que é o seu veículo. Beleza, galera? Se vocês quiserem mais informações aí, é só chamar a gente aí no WhatsApp. Mas esse aqui, ó, equipamentinho bonitinho aqui da linha Stone, mais um equipamento aqui de sucesso. Já algumas unidades vendidas aí, algumas diversas unidades vendidas aí, ó. Olha aí que bonitinho. Esse aqui é o mascotinho nosso. Beleza, galera? Mais informação, só chamar aí no nosso WhatsApp que eu vou deixar. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.